O seu Neymar é na fase boa. Eu e o Neymar é na fase boa, mas eu... A partir de agora, o futebol acabou. E aí ele disse, eu sou o Edilson, o capeta! Dois para o Corinthians, um para o Real Madrid. Muito prazer, muito prazer! Legenda Adriana Zanotto